Dizem que boas pessoas são promessas morrer Eu morrer esse tempo eu te amarei Essa é tu que me deixas crescer Meu amor é muito forte Teu amor é muito forte Tão forte assim, tão forte assim, sim, sim, sim Venha ficar comigo Venha cuidar de Miguel Você é minha mami E eu teu papé Hoje a baby fica comigo Hoje a baby fica comigo Hoje a baby fica comigo Olha bem, fica comigo Eu prometo cuidar, eu prometo te amar É só você ficar comigo, ei Eu prometo te amar, eu prometo cuidar É só você ficar comigo, ei Dizem que eu e tu formamos um bar lindo Um bar lindo Baby girl, venha ficar comigo Eu prometo te tratar bem, te tratar bem Vai ser minha princesa, eu quero ser Teu príncipe favorito, quero é Olha bem, fica comigo Olha bem, fica comigo Olha bem, fica comigo Olha bem, fica comigo Eu prometo cuidar, eu prometo te amar É só você ficar comigo, ei Eu prometo te amar, eu prometo cuidar É só você ficar comigo, ei Gragrana Music, o portal das novidades Yeah, 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 yeah Oh, baby, eu fico comigo É só você ficar comigo Olá, não vai se morar Sim, eu fiz Só você ficar comigo 막 a gente Obrigado.